Fala galerinha, beleza? Pedrão, sanfoneiro do curso AulaSanfone.com Quero anunciar aqui que hoje, quinta-feira, dia 28, às 7h30, vamos ter a nossa live Tá bom? De costume, que é a live legal, a gente bate aquele papo maneiro E nessa live hoje eu vou te mostrar como é ser sanfoneiro Tirar música, ensaiar repertório, porque eu tenho um show essa semana E eu preciso tirar algumas musiquinhas em tons diferentes Então vai ser bom pra vocês verem como eu faço na hora de transpor a música de um solo pro outro Vai ser importante vocês verem como é tirar a música, escutar bem a música, tá? Então vamos preparar aqui do jeito que eu posso pra vocês entenderem como é isso aí, tá? Lembrando que eu também vou mostrar o tanto que é importante você que tá querendo tocar Você que tá querendo tocar com a galera, tocar acompanhado O tanto que é importante você ter noção de tempo musical, tá? E, logicamente, a gente aprende isso que? Tocando junto com a música, galera É uma ótima forma de estudar o ouvido também, ó Deixar ele bem preparado, tá bom? Então eu vou te acompanhar, você vai me acompanhar hoje nessa jornada Que vai ser bem legal Logicamente você vai ver como é, tudo certinho, bonitinho Aí qualquer pergunta que você tiver, você vai poder fazer durante a live, tá? Lembrando que por aí você tem que tá se inscrito no canal Você tem que se inscrever no canal Deixar o seu like, que é muito importante na hora que começa a live, tá? Que aí você vai poder interagir comigo, viu galera? A galera que não consegue é porque ela não é inscrito no canal, tá? Então é muito simples, é só você fazer uma continha ali que tá em cima Lá, fazer uma continha no YouTube É rapidinho, coisinha de um minutinho, um minutinho e meio Tu já fez a conta, já pode se inscrever no canal E vai sempre receber meus vídeos quando eu postar, tá bom? Então, encontro marcado sete e meia Hoje, quinta-feira, tá bom? Espero vocês lá Já se inscreve no canal Dê seu like E se você quiser tocar sanfona Quiser ser um aluno do Pedrão Sanfoneiro Primeiro link aqui na descrição do vídeo Vai estar lá o meu curso pra você conhecer o meu trabalho Tá bom? Te garanto que você não vai se arrepender Que tá muito bacana Tá muito legal, tá? Eu dou todo o suporte pro aluno que ele precisa Na hora que ele precisar, certo? Um grupo privado do WhatsApp Onde tá só eu, você e os alunos do curso Certo? E também se você quiser fazer parte do nosso grupo aberto Também tá o convite aqui na descrição do vídeo Tá certo? Nesse grupo eu posto os vídeos Eu não sei quando vai ter live Converso com a galera Que é muito legal ter esse papo, né? A gente se conhecer muito Ok? Então, espero vocês hoje sete e meia, hein? Valeu!